Música Não é meu amor? Ele é querido, porém... O paciente frajola acabou de ser resgatado de rua, um paciente que chegou em uma condição muito delicada, com emagrecimento muito intenso, então com uma saúde já bem debilitada. A gente precisou fazer vários exames porque o paciente foi resgatado, então ele não tem nenhum histórico do porquê que ele chegou nessas condições. E acabamos de receber os resultados, infelizmente os resultados não são bons, não são muito favoráveis, infelizmente sugere que ele possa ter um tumor de fígado, então a gente vai seguir com o tratamento de suporte, manter ele na internação para que ele fique mais fortinho, fazer ele ganhar um pouco mais de peso, estabilizar ele. E o próximo passo é a gente seguir com uma biópsia para ver qual que vai ser a melhor terapêutica, mas infelizmente é um paciente aí com um resultado não muito favorável a ele, mas vamos ver como que as coisas vão acontecer. Desidratação de moderada grave nele, e mucosas aparentemente norocoradas. Repete os parâmetros pra mim, tudo ok? Uhum. Vou repetir aqui pra você. 115 de pressão arterial, 114 de frequência cardíaca, 60 de frequência respiratória, 38 de temperatura, 117 de glicose. Música Música Ele é um paciente que não tem histórico, né? Ele foi, pelo que a gente entendeu ali, ele até nem tem encaminhamento, ele vem direto da rua pra cá. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? Então a gente precisa fazer os exames gerais pra ver se tem alguma desordem ou não. Agora a gente vai esperar os exames de sangue ou pressionografia, mas enquanto isso a gente já vai colocar ele na fisioterapia e fazer algumas medicações iniciais. E depois do resultado a gente vai ver o que vai ser preciso. Música 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 Música